Bem, olá pessoas, bom dia, tarde e noite Nos vídeos aqui no Conarratório da Vida, eu sou o cara Bem, o vídeo de agora é um FD Desde sessão especial de aniversário de domingo Ou só FD de domingo, né? Que tem movies ou OVAs, ONAs Movies no caso filme, né? E agora eu voltei com o Benio, né? Tava devendo esse segundo filme aqui da saga É, só fazer uma coisa aqui antes, peraí Tava devendo esse segundo filme Do Haikara-san Gatoro Movie 2 Kana no Tokyo Dairoman É o título do filme Vou gravar a tela pra vocês daqui a pouco Pra mostrar, estou ajustando os negócios aqui também De imagem do Google E eu vi o segundo filme, né? Que é um filme que não é trilogia, é duologia Duologia, acho É um filme que eu já fiz o primeiro review Lembrando um pouco do primeiro review Ele é baseado num mangá antigão É um mangá de 70 Década de 70 Um shoujo bem tradicional, né? 75, 77 foi lançado É um shoujo extremamente tradicional É... Que tem elementos muito comuns Que vão se transpondo No decorrer da história do shoujo Se pode ser assim E esses elementos são extremamente melodramáticos E esse segundo filme Ele é extremamente melodramático Em sentido positivo e negativo Vou gravar a tela pra vocês E passar as imagens E ler o anime list também Porque eu não lembro de qual É muito personagem Vamos lá Então nós estamos aqui, ó Que é o mangá, no caso, né? Original E é um romance de comédia Dramático Que se passa em 1900 e bolinha Até 1916 Eu não sei Até o terremoto de Tóquio Que eu não sei quando acontece Mas... O grande terremoto de Tóquio Pouquinho depois do grande terremoto de Tóquio Então a guerra do Japão com a Rússia Que o Japão até ganha e tal E é um contexto bem embolado Onde temos a Benio E o Shinobu Que, como eu falei na primeira vez Eles têm uma espécie de herança romântica Dos vôs Dos avós Os avós prometeram na era do fim do Tokugawa Restarton Meiji ali A avó do Shinobu e o vô da Benio Prometeram que os descendentes dele Iriam ter relação afetiva Iriam casar e tal É meio que assim É uma e Julieta Duas gerações pra frente Por aí E daí, tipo A Benio é de fato a herdeira De um desses caras E o Shinobu De uma moça também Da avó dele Como o novo casal Os pais deles não conseguiram casar Porque eram do mesmo gênero, né? Os pais eram masculinos Então deu pra cumprir a promessa Na geração seguinte E sobrou pros netos, né? E daí no primeiro filme Tem toda a trajetória De romance dos dois De consolidação Dessa Esse casamento arranjado E todo um esquema De feminismo Vanguardista Da década de 20 Ali Pouco antes de 20 Na verdade Que é um começo De um Sei lá De uma libertação Das tradições Japonesas mais arcaicas E o desenvolvimento De uma espécie de liberdade E escolha afetiva das mulheres Alfabetização das mulheres Mercado de trabalho Onde as mulheres também trabalham Isso é levado Adiante Principalmente pela Tamaki Que é a melhor amiga Da Benio Da escola Depois elas Bem, elas saem da escola, né? Porque elas ficam adultas Teoricamente A Benio Nesse segundo filme Depois de uns anos Que o Shinobuli Se perdeu na guerra, né? Teve uma treta No primeiro filme Que o Shinobuli Foi enviado pra guerra Como capitão Ele salvou Um grande amigo dele Que é o Shingo Durante um combate Só que nesse combate Ele fica desaparecido Ele fica na Sibéria Completamente abandonado Pelo exército Abandonado por todo mundo E ele fica lá E pensou que ele morreu Spoiler, não morreu Mas de todo modo A Benio Ela fica vários anos Tocando a casa, né? Dos sogros dela Cuidando dos sogros e tal E da casa em si Da coisa E começa a trabalhar E quando ela começa a trabalhar Ela começa a pesquisar E investigar Ela trabalha pro Tosei Ela começa a investigar A possível finalidade O desfecho do Do noivo dela Que é o Shinobu E nisso esse filme Que ele começa Com ela buscando ele Na Manchúria Manchúria é um lugar da China Ali, um pouco acima da Coreia Abaixo da Rússia, claro E ela pega uma lenda Uma história De um grande bandido Que tá roubando cargas E outras coisas E ela faz um trato Com o chefe dela E vai mandar busca Na Manchúria E vê se ela acha Esse cara Pensando que é o Shinobu Ela acredita que é ele Taos Ela chega lá Taos E descobre Na verdade Que o ladrão Spoiler de novo Na verdade É o Shingo É o Onijima O Shingo E nisso ela vê com o Shingo O Shingo reconhece ela Que era a Noiva Do 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 Ijuin Do Shinobu E aí tem Uma cena interessante Até Embora mal animado Porque o anime é um baixo orçamento Do inferno Tem umas coisas meio assim Mas as perspectivas de ação De Shonenzinho de batalha Da Benio De como ela age Como de fato Um protagonista masculino De Shonen É legal Pra caramba Pelo menos nessa primeira parte Daí tem todo o esquema De ela não conseguir achar O Shinobu E voltar pro Japão Ah ele morreu Não sei o que lá Ele morreu Não sei o que lá Aí do nada Vai passando o tempo O Tousei Vai fazendo uma relação afetiva Com a Benio Como patrão empregada Vai criando um triângulo amoroso Enquanto o Shinobu ainda não tá ali E depois Do nada O Shinobu volta Pro Japão E como é que ele volta pro Japão? Ele volta Casado Com a Larissa E quem é a Larissa? A Larissa é uma Herdeira Da monarquia russa Que acabou de cair Pra revolução russa Dos socialistas E ela perdeu Digamos a família E perdeu também a casa O território A Larissa Ela encontra o Shinobu Desmaiado Na Na Manchura? Não Na Na Qual é? Aquele negócio da Sibéria Sibéria Ela encontra o Shinobu Desmaiado na Sibéria Ela resgata ele E descobrimos Posteriormente Depois que a Benio Pensa que o Shinobu É o Shinobu Mas aí ele não é o Shinobu É o Shinobu Não é o Shinobu Fica nessa Ele não é Por quê? Porque ele não tem memória Por que ele não tem memória? Porque ele ficou contundido Depois que ele perdeu Na batalha Ele caiu de uma montanha Num desfiladeiro Ele perdeu a memória Ficou com amnésia A Larissa Cria ele como se fosse Uma outra pessoa Dá um nome outro pra ele Dá um passado outro pra ele Faz ele ser o noivo dela Só que a Larissa Dá dó dela Porque ela de fato Não tem ninguém Ela tá sozinha no mundo Ela tá exilada no Japão Ela foi exilada Fugindo da Rússia Que ela é família Da nobreza E o ex-marido dela Era o irmão mais novo Do Shinobu O irmão mais novo Meio irmão no caso Da mãe dele A mãe dele também morreu Na fuga A mãe dele originária Morreu na fuga O irmão dele Eu não sei o que aconteceu Mas deve ter morrido também De algum modo Ele é parecido com o irmão Então ela meio que Assume ele como marido Ah você é tipo Vai substituir o meu ex-marido E ele não sabe Ele pensa que é o marido dela mesmo Ele não sabe de nada Só que nisso A Beni encontra ele No Japão Em Tóquio No exílio E ele pensando que tá exilado também Junto com a Larissa Mas na verdade Ele não reconhece a Beni O direito Porque ele tá com amnésia Aí vai lá o desfecho Será que ele é ou não é o Shinobu? Será que ele não é o Shinobu? Aí descobrimos o passado Da família do Tousei Família do Tousei Por exemplo A mãe dele Era apaixonada Por um cara Ela não conseguiu Tinha um casamento arranjado E ela não conseguiu Efetivar o relacionamento Com esse cara Mas no sentido de casar Mas tava grávida E ela grávida Casou com outro cara Que era gente boa E aceitou Criar o filho Que não é dele Nem nada Que era o Tousei O jornalista O grande jornalista Amigo e chefe da Beni E a mãe dele É toda coruja E tal Que é aquele Que herde a herança Do padrasto E o padrasto dele É legal mesmo Gente boa É um banqueiro Ricão Tipo um burguês ascendente E a família do Tousei Da mãe dele É uma burguesia decadente No caso Eles estavam falidos E aí casaram Com esse banqueiro ascendente E a mãe dele Que perdeu a paixão Da vida dela Mas manteve ele Como resultado Filho dela Como resultado Dessa paixão Ela tinha 16 anos Quando o gravidou dele Ele é bem novinha Aí o Tousei E o passado da Beni Do Shinobu Tousei Todo esse drama O Hamaru Como ator de teatro E sei lá o que Aí a Beni Ela dá um jeitinho Eu xingo Como um Primeiro um bandido Da Manchure E depois como um jardineiro Na casa Que a Beni o cuida E ela é a casa dos avós Do Shinobu E do próprio Shinobu E tem um esquema Da casa do Shinobu Isso também está Meio que em dívidas Como tinham falado No fim do outro filme Está hipotecada E o banco Do pai do Tousei Ser dono da propriedade Por causa da hipoteca Porque a dívida Está vinculada Ao banco Do pai do Shinobu E tem uma chantagem Que a mãe do Shinobu Faz pra ele Abandonar a vida De jornalista E herdar a herança Não sei o que lá E ele teria que Nesse sentido Ela daria pra ele Os papéis Da propriedade Dos pais do Shinobu E ele abandonaria A vida de jornalista Pra se tornar Um banqueiro Uma herança de banqueiro E tal Tem uns esquemas assim Tem a Tamaki Que é agora Uma mocinha Independente E tal Nem sei do que ela trabalha Mas Ela quer buscar A paixão da vida dela E ela conhece o Shingo E o Shingo É um cara Bonitão Com um dublador do Zoro Do Anupice Ele é um cara descolado Um ex-soldado Grande amigo do Shinobu Que é o salvador Da vida dele O Shinobu ainda sem memória Todo perdido E o Shinobu Redatando a memória dele Lentamente A amnésia dele vai dissolvendo Ele descobre Que na verdade Ele não era quem ele Estava fingindo ser Mas ele é o próprio Shinobu O Injuin Ele reencontra com a Benio A Benio fala Ai não Não quero destruir O seu casamento Com a Larissa A Larissa também Por sua vez Está morrendo de tuberculose Ele fica com uma culpa Do inferno Em relação a abandonar A Larissa A beira da morte E ela está A beira da morte Mas ela está morrendo De verdade E ai ele não reata Com a Benio E a Benio Acaba ficando no limbo E ele é meio que Um cara triste Nesse sentido E vai indo Cara É uma novela mexicana Do inferno Ai no fim das contas O Tolsei Se apaixona pela Benio Fala que se apaixonou Por ela A Benio Gosta dele Sei lá porquê Aliás eu fico puto Com a Benio Nesse filme Porque ela Ela pede em casamento O Tolsei Em um momento Porque ela não quer Que o Shinobu Perca a relação De casamento dele Com a Larissa E não faz Muito sentido Ela abandonou O amor da vida dela Para manter Um relacionamento Falso Entre aspas Com o Tolsei Que é o chefe dela Que aceita Porque é o cara Que está afim dela mesmo Ele cria um grande afeto Por ela Um grande carinho Por ela E essa é a salada De romance Da segundo filme É muito Mexicanão Assim no sentido Melodramático Eu particularmente Tenho problemas Com animes assim Eu já falei isso Da outra vez Em geral Eu fico um pouco triste Porque é ruchado O anime Ele ainda continua Com o mesmo ritmo Do primeiro filme E ele atropela Muita coisa Ele não tem Uma atmosfera Muito bem constituída Ele é meio Simplão Às vezes Na verdade Bastante Eu não sei como é A primeira adaptação Em anime dele Que tem uma adaptação Antigona dele De vários episódios Bem longa Mas essa adaptação Em filme É corrida Pra caramba Eu fico um pouco triste Em relação ao Shinobu Porque o Shinobu É um cara legal Ele não quer abandonar A Larissa À beira da morte Porque ela só tem ele E ele meio que Abandona Entre aspas A Benio Por causa disso Mas não com força Mas ela meio que Briga com ele E fala Não, vai embora Não sei o que lá E fica triste pra caramba Foi uma briga Meio falsa Na verdade E acaba se vinculando Ao Tousei Porque o Tousei É o cara que Tá querendo casar com ela E ela quer se libertar E seguir em frente A vida por um tempo Né? Porque logicamente O Shinobu Tá casado já, né? E ela não Enfim Tem esses detalhes Aí no caso Do arco da Tamaki Com o Shingo É interessante também Porque a Tamaki É a Tsundere E ela nega A sua Digamos Sua afetividade Meio Tesão Que ela tem pelo Shingo Porque sim E é uma paixonite De adolescente e adulta E ela fala Desde sempre Eu quero escolher meu marido Eu quero escolher meu marido Mas depois no meio do filme Ela percebe Que acaba aceitando Um casamento arranjado Ali Com um cara Nada a ver com nada E aí ela não vai casar com o Shingo Não vai ter relação com o Shingo E fica nessa putaria O Hamaru é um coitado Que só vira O melhor amigo da Benio mesmo É um espantalho no filme Ele não tem nenhum tipo de chance Né? Porque ele gostava da Benio É um tipo Amor de infância, né? Ela é amor de infância dele Ele é um cara Que seguiu ela a vida inteira Ele é meio que Jogado piscando É triste O Hamaru Na verdade é bem triste E o Shiguro é um cara de gente boa Que é só suporte mesmo Que é o escravo Escravo Que é o serviçal Servo particular da Benio Desde que ela macetou ele na porrada No primeiro filme E é isso Esse é o plot do segundo filme Essa Groselha de De ingredientes É isso, cara E aí Qual o desfecho? O desfecho obviamente é previsível, né? Porque é romance Então o desfecho previsível É quando tem um grande terremoto A Benio ia casar com o Tolsei Já todo mundo spoiler Mas enfim Aí tem um grande terremoto de Tóquio Aí tem o desfecho Da relação do Shinobu com a Larissa Que é triste pra caramba Mas faz parte E é inevitável A Larissa é um personagem muito legal Aliás, eu adoro a Larissa E daí ele volta Correndo atrás da Benio Pra resgatar ela por causa do desastre que tá tendo E o Tolsei se fode Em tese é isso É isso Então um desfecho bem romântico Bem melodramático Com todo mundo fechando os casais Tirando o Tolsei e o Hanbaru Que são Largados no meio do caminho É Um romance histórico Familiar Que tinha que ser reatado Porque era uma espécie de tradição É E promessa das vozes deles Das vozes deles É Efetivado Então a história fica fechada O próprio O Shinobu Consegue ser uma pessoa muito interessante Nesse segundo filme É uma pessoa muito íntegra Dá raiva pra caramba da Benio Porque a Benio é toda Torta Mas ao meu tempo Ok A gente aceita Então Um filme que tem bons personagens Em geral A Tamaki é divertida A Tamaki é mó legal A Larissa é legal O Hanbaru Eu gosto do Hanbaru E o Shinobu Ele é respeitável Ou o Tolsei Eu não gosto do Tolsei Eu não vou ver a cara dele É um peão estranho Que é esse cara aqui Não gosto do Tolsei mesmo E a Benio dá raiva dela o tempo inteiro Mas a gente aceita Vai Um contexto de Enfim Sentimentos A flor da pele E dúvidas E rancores E Tentativa de seguir a vida E ir pra frente Porque ela não pode Ela não tem muito o que fazer Na situação onde ela está inserida Então esse é o segundo filme Cheio de spoiler Do nosso querido Haikara Sangotoro Movie 2 Que fecha a história E dá um desfecho O filme em geral Ele tem uma animação De baixo orçamento A trilha sonora Ela não é uma grande coisa Os arcos de personagens São ruchados No entanto É um filme carismático É carismático É realmente carismático É interessante de ver Os triângulos amorosos Os desfechos amorosos As cenas de Shonen São legais Tipo a perseguição do trem Que o grupo de bandidos Do Qual que é o nome dele? Do Shingo faz Uma cena interessante As partes políticas E digamos Geopolíticas Ignora Porque não tem Infelizmente não tem As partes de amnésia E de dramas históricos E romances aleatórios E de desfecho Do incêndio Do terremoto É meio ok É um filme mediano É uma história mediana Eu particularmente Me irrito bastante Com a encheção de linguiça Porque é muito Era tão simples Eu ver a situação Mas Tem que ficar complicando A situação não era tão complexa Assim Tá que é triste O fato do Do Shinobu Ser rapitado Sequestrado Por uma moça russa Que é uma princesa E a Tamaki Não, a Tamaki não tem nada Com isso A Tamaki eu gosto Mas é De todo modo É É um anime legal Tá? É a segunda parte do filme Que a gente tem que fazer A review O filme O filme é longo Mas ele é Sei lá Estranho Não é ruim Mas também não é Grande coisa E eu não senti Eu não senti Afeto pelo conjunto Da obra O conjunto da obra Me deixa meio Ok Não tem grandes Expectativas Mas também não tem Nenhum tipo de coisa Positiva pra falar Eu acho que o primeiro Filme é mais interessante Dos dois O primeiro Ele tem uma Trama mais Focada Numa espécie De negação Do romance Negação De uma tradição Então ele tem Uma atmosfera Em um clima Mais interessante O segundo É muito picotado Muito dramático Muito É Eu não gosto Não dá um gosto ruim Sabe? Eu não curto Mas não é ruim É que eu não vou Com a cara Desse tipo De elaboração romântica Só isso É coisa minha Acho que as pessoas Adorariam Quem gosta desse gênero Adoraria Eu particularmente Acho fraquinho E Bem É um desfecho legal Até Apesar dos pesares E aí fiquem abertos Sobre o contexto Geopolítico da época Tipo A primeira guerra mundial E aí O imperialismo japonês E outras coisas O filme fecha Todas as pontas E O casal da Tamaki Com o Shingo É interessante O desfecho deles Que dá só no ending Do negócio Vem nos créditos O Tolsei vai pra Paris Que nem o Ciro Gomes Ele foge pra Paris Depois de um tempo A Larissa Ela Infelizmente Vem a óbito Spoiler Ela tá doente E O Tigoro É só suporte mesmo Esquece O Shinobu e a Benio Ficam juntos Ele tem um filho Bonitinho Que o Hamaru Que é babá dele Aliás Hamaru fica vinculado A Benio o resto da vida Como Esse guardador De vela ambulante E o Hanamura É o pai da Benio É um estotaque de chart E outros personagens Secundários Não importam muito Tem uma galera legal Que trabalha pro Tolsei Que são os repórteres São os caras legais Eu gostei deles Só que eles aparecem pouco Eles têm pouco destaque Não tem arco nenhum De personagens São só secundários mesmo E A família do Tolsei Também A mãe dele A mãe dele é interessante A mãe dele até que é legal Tem uma perspectiva De mãe coruja E tal As coisas interessantes Nesse sentido E os vôs Os vôs do Shinobu São legais também A avó e o vô Principalmente o vô Adotivo dele Na verdade Ou não É o vô mesmo dele Acho que é o vô Mas a avó dele Tinha todo aquele esquema De trazer a próxima geração Pra concretizar Aqueles sonhos de Romeo e Julieta Que não deu certo Na geração anterior E tal E é isso É isso Tá um filme bacaninha Eu recomendo Pra quem gosta do gênero Pra quem gosta do gênero Pra quem não liga muito É ser bem redundante E finalizei agora A duologia do filme Dos dois reviews E é mais ou menos isso Pessoas Grato pela presença Até semana que vem Que eu não sei que filme Que vai ser Semana que vem Depois desse filme Não sei que filme Eu vou ver ainda Espero pegar um filme Legal Que eu goste mais Que tem mais vínculo Porque esse filme Não é muito minha cara Mas o filme flui bem Ele tem um bom ritmo Embora seja estranho A direção é razoável Sabe Funciona O fluxo dele é legal Pelo menos isso E as personagens E as falas Funcionam também Em geral E é isso Bem Acabando por aqui Então E é isso aí Até mais pessoas Falows E é isso aí E é isso aí E é isso aí